Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, vim pra mais uma abertura de caixa da Natura E tá aqui meu boleto, gente, ó Eu dividi ele em 4 vezes Esse pedido aqui, as pessoas costumam perguntar, né? Quantos pontos que eu fiz em cada pedido, né? E se eu dividi ou não Então, eu dividi aqui em 4 vezes E o total de pontos foram... Não lembro muito bem, mas eu acho que foi 120 pontos Por aí, 120, 121 pontos, mais ou menos, tá? Tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês Já deixei aberto pra facilitar, né? Aqui, ó Tá aqui meu ajudante, tá me ajudando, Ariel Aqui eu tenho algumas caixinhas de sabonetes, né? No total foram 10 caixinhas Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 Meu ajudante tá me ajudando, né? 6 Aqui 7, deixa eu te ajudar 7 Aqui 8 9 10 E 10 caixinhas 10 caixinhas de sabonete, né? Pra colocar aqui na loja mesmo Tirei esse 1 aqui Foi pedido de cliente, né? Esse kayak pulso O preço tava muito bom Tirei 2 kayak pulso, né? Que o preço tava ótimo 1 Tirei 2 Ecos Maracujá Maracujá Tirei 2 também porque o preço tava bom Vieram 2 revistas, né? Que outra Minha Natura E o meu pedido foi somente isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até o próximo vídeo Tirei 2 E aí